Guys, nesse vídeo aqui a gente vai estar testando esse personagem aqui, o Illuminator. Se você souber de qual anime que ele é e qual que é o nome correto dele, comenta aqui embaixo. Então ele é do Star Pass aqui do Tier 1 e a gente precisa, pra tá evoluindo ele, aqui tá 5 estrelas. Pra gente estar evoluindo ele, a gente precisa do Tier 91 liberado, disso aqui ó, do Gull Token. Aí a gente consegue evoluir ele pro 6 estrelas, esse aqui que tá no meu deck. Então vamos lá pra Gautly e a gente vai estar testando ele lá e vamos ver como que ele se sai na Gautly. Vamos ver se a gente consegue pegar bastante segundos lá. Então bora pro vídeo, guys. Voltando aqui depois da intro, né? Não, não teve intro. Ó, o primeiro personagem que a gente vai estar colocando aqui na Gautly vai ser o nosso... Ah, guys, eu vim com o deck errado, calma aí, já volto. Agora eu estou com o deck certo. Então o primeiro personagem que a gente vai estar colocando vai ser o nosso Diávolo. 7 estrelas. Não tenho mana ainda. Aí, coloquei ele. Vamos estar usando a habilidade do Lau já no início. Vamos colocar aqui o nosso... É... Nosso Itigo 6 estrelas. Esse Itigo aqui, ele só dá slow se ele tiver a orb, guys. E a gente vai colocar um em primeiro, deixar na verdade um em primeiro e colocar um em último, guys. Deixa um em primeiro e coloca um em último. Esse aqui em último. Esse aqui em primeiro. Esse aqui em último. Eu vou deixar esse aqui, ó. Em primeiro. E, guys, agora a gente vai estar colocando o nosso Lau. Vamos estar colocando o Lau aqui. Se você jogar muito Gautly... Muita Gautly, guys. Não upa teus personagens. Não upa o Lau e nem o Kid Buu, se você tiver. E agora a gente vai estar colocando esse personagem aqui. Mas antes disso, a gente vai estar dando aqui... É... Desacelerar os acelerates, ó. Boa. A gente usa a segunda habilidade do Lau. Agora, se a gente quiser usar a segunda habilidade aqui do Lau... Pra voltar os personagens... Eu acho que dá bom. E eu vou colocar agora um Kid Buu, guys. Calma aí. No máximo. Coloquei um Kid Buu no máximo. Usa a habilidade do Kid Buu. E agora eu vou estar colocando esse aqui... Até o máximo, guys. Fechou, então. Colocamos ele no máximo. Agora eu vou estar colocando a nossa Idol. Aquele personagem lá não vai eliminar a gente. Porque eu coloquei vida pra torre com o Kid Buu. Então a gente upa aqui até... O OP 16. Fechou. Deu boa aqui. Tá tranquilo. Agora a gente vai estar fazendo o seguinte. Vamos estar colocando um Lau aqui. Dá uma upada só nesse Lau. Vamos colocar dois Lau, na verdade. Porque vai vir muito personagem. Aí a gente vai estar usando a habilidade do Lau, guys. E eu vou controlar esse personagem pra ele não eliminar os... Ah, já passou o personagem lá. Comibeiranha. Calma aí. Pra ele não eliminar, guys. Os nossos acelerators. Por que que não tá dando dano ali? O que que aconteceu? Deixa eu usar a habilidade aqui. Mais uma habilidade. É, tá tirando pouco dano. Mas eu acho que ainda vai conseguir tancar. Deixa eu usar aqui um Kid Buu. Ainda tanca, guys. Tá de boa. Olha lá, ó. Esse aqui vai de base. Esse aqui também vai de base. Só eu dando uns times com o nosso Kid Buu. Agora eu vou vir aqui na nossa Idol. Ixi, agora o Buff eu deixei ligado, Buff. Comi beiranha, guys. Comi muita beiranha. Mas daqui a pouco já volta. Vamos tirar aqui vida. O que a gente puder a gente vai tirar aqui. Beleza. Ele demora um pouco pra dar... Pra dar o dano, guys. Ele tá... Cinquenta e... Cinco milhões. Treze segundos pro ataque. Cento e treze de alcance. Ele não é tão bom assim, não. É mais ou menos. É um seis estrela, né? É mais ou menos. Mais ou menos. Mas dá pra usar aqui na Gaut. Dá pra gente pôr mais de um. Mais de um personagem. Esse aqui já voltou no Side. Ah, mas ele tá tirando... Ah, ele dá bastante... Burn, guys. O Burn dele é bem poderoso. O Burn dele é bem bom. Só que não tá ligado no Side. Calma aí. Deixa eu ver se eu acerto lá. Ih, não deu. Beleza. Vamos tirar esse Kid Buu daqui. E agora eu vou fazer os Timestops com o Kid Buu lá na frente, guys. Fechou? Deixa eu fazer aqui meu Timestop. Ó, aqui a gente vai usar só quatro Kid Buu. Vamos usar Acceleration. O primeiro Acceleration. Aqui a gente acaba matando com o Kid Buu, né? Então se você tiver o teu Kid Buu no level 10 ou no level 50, o que seja. Não upa ele pro level 175 se você jogar muita Gautly. Porque senão o Kid Buu... O meu tá no level 175 e ele acaba matando os Acceleration, guys. Então não... Não upa ele. Não deixa ele no level 175. Lau, mesma coisa, guys. Não upa o Lau também, senão ele tira muita vida do Acceleration. Apesar que aqui não pega muito, né? Mas como eles estão lentos... Aí acaba matando os Acceleration. Então vamos colocar aqui vezes três. Daqui a pouco a gente já volta. Ah, deixa eu ver se dá pra pôr mais de um, né? Ah, dá pra pôr mais de um. Então se você quiser colocar aqui pra trás... Dá bom também, guys. Então dá pra gente colocar oito. Oito Illuminate. Beleza, hein? Então daqui a pouco eu já volto. Guys, aqui o negócio é o seguinte. A gente vai estar colocando o Time Stop aqui do nosso Kid Buu... Aqui pra gente não perder... Segundos. Então vamos dar o Time Stop aqui. Aqui perto da ponte. Nessa linha aqui dela... Você dá o Time Stop. Vou colocar vezes dois pra ser um pouco mais rápido, né? Tem que ser rápido. A gauta demora demais já. Fechou. Time Stop feito com sucesso, guys. Deixa eu colocar aqui vezes três. E agora a gente vai estar usando o Lau. Daqui a pouco eu já volto. Senão o vídeo fica muito grande. Eu vou cortando. E, guys, aqui é o seguinte. Quando esse personagem de trás... Tem o Accelerator aqui na frente. Quando esse de trás estiver aqui, ó... A gente usa o Lau, ó. Daí ele vai voltar um monte mesmo. Vai voltar certinho lá. Ó, fechou. Usamos... Usamos... Ó onde que apareceu ele. Boa, né, guys? Será que eu consigo dar dano nele aqui? Eu acho que consigo. Vamos ver. E daí a gente elimina esse daqui, ó... Da frente. Ele... Não, deu nos dois. Deu nos dois. Então eu não vou dar mais, não. Deu nos dois, guys. Então tá funcionando o Time Stop dos que divulgam os quatro aqui. E os quatro aqui. E daqui a pouco a gente vai estar usando o Diávolo, guys. Quando o personagem estiver aqui, o de trás. Quando o de trás estiver aqui, a gente usa o Diávolo. Beleza? Daqui a pouco a gente já volta. Guys, e aqui, ó... Eu vou dar um buffzinho nele com a Idol. Pra vocês verem quantos de dano que ele está dando. Ó, 19 milhões de dano com o Burn e atacando a Ir. Só ataque por segundo aqui que demora. Mas o Burn dele aqui dá muito dano, ó. Cê tá maluco, guys. Então bora. Vamos usar o Diávolo ali. E fechou, ó. Quando esse personagem último aqui, o Accelerator, estiver aqui na curva. A gente usa ele, guys, ó. Quando ele estiver aqui, ó. Deixa eu dar um... Vezo 2. Fechou. Ó, a gente pode eliminar isso aqui agora. De boa. E o outro Accelerator, ó. Onde que fica aqui? Cê tá maluco, muito bom. Então é isso, guys. Você vai fazer toda a Wave. Você vai fazer isso que eu mostrei no vídeo. Que você vai conseguir pegar muitos segundos. Espero que vocês peguem muitos segundos com esse personagem aqui, ó. O Illuminate. Eu não sei qual que é o nome dele. Também não sei de qual anime que é. Se você souber, comenta aqui embaixo. Eu vou estar dando uma olhada. E é isso, né, guys. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, foi meio que um tutorialzinho. Todos os vídeos das Gautle. Eu vou fazer assim, meio que um tutorial. Ensinando com tal personagem pegar muitos segundos. Então é isso. Tamo junto. Deus abençoe a todos. E até a próxima. Não esqueça de deixar o like, hein. Deixa o like.